Seu José saiu do supermercado com o carrinho cheio Todo produto é muito bem observado O comerciante sempre tem a preocupação de analisar a mercadoria que ele compra Eu estou levando aqui três marcas, aí eu vou botar um de cada um para pesar, para ver se está certinho E o peso das mercadorias é o foco de uma operação que vem sendo realizada pelo Instituto de Metrologia e Qualidade Industrial do Maranhão Desde o início desta semana Panetones, frutas cristalizadas Além, claro, de peru, chester, biscoito e bebida estão sendo analisados Essa semana o IMEC, que é o órgão delegado do IMETRO, está realizando a operação natal Que é uma operação que fiscaliza o peso e o volume daquilo que é vendido no varejo, que vem pesado da indústria É uma operação de pré-medidos Nosso trabalho aqui é garantir ao cidadão, ao consumidor, que o peso que ele está levando é o peso correto A análise das mercadorias acontece no próprio estabelecimento comercial E outra parte é coletada Até agora, 150 unidades foram pegas para a perícia A operação do IMEC, que teve início no dia 25 de novembro, segue até a próxima segunda-feira, dia 4 de dezembro Durante cinco dias, dez estabelecimentos foram visitados 60 produtos foram analisados no próprio estabelecimento comercial 40 deles apresentaram irregularidade quanto ao peso entre chestas e perus E até a próxima quase E aí